Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre um vídeo do amigo Palpiteiro que ele intitulou o mesmo tema, construindo, desconstrução do mito, imposto é roubo vou falar sobre o imposto, será que o imposto é roubo? Para as pessoas que falam isso, eu já coloco o seguinte vai perguntar para os dinamarqueses se o imposto deles é roubo vai perguntar para os ingleses, para os canadenses, para os suecos, para os suíços para esses países com maior índice de desenvolvimento humano se o imposto deles são roubos pode-se alegar o seguinte a aplicação desses impostos torna os impostos no Brasil um roubo porque os impostos não são revertidos para a população tanto é que os serviços públicos estão de péssima qualidade e ninguém faz nada para melhorar pelo menos poucas pessoas se preocupam em melhorar a questão, por exemplo, da educação que ainda... eu vou fazer um vídeo falando o que é ser professor no Brasil porque eu posso falar, embora no momento eu esteja desempregado eu sou professor de licença, com diploma e licenciatura, aprendo em história professor de historiador e o professor é desvalorizado a saúde pública está na UTI pode-se dizer a segurança pública está na UTI porque nossos impostos são utilizados para pagar uma dívida que o Brasil nunca deixa de pagar curioso, não é? agora vamos comparar a Dinamarca certa vez eu vi até um vídeo na internet com o cara andando 3 horas da manhã na Dinamarca de a pé um celular caro na mão e a possibilidade dele ser assaltado na Dinamarca é praticamente zero tão baixo é o índice de criminalidade nesses países e tem aí política aí defendendo a violência para acabar com a violência no Brasil, né? e o que eu quero dizer esse exemplo, a Dinamarca teoricamente tem até mais imposto do que no Brasil mas o povo paga com gosto, por quê? vê os benefícios no que tange a segurança pública a educação a saúde pública de qualidade a qualidade de vida e dos serviços públicos que é obtido não é de graça é através dos impostos deles e aqui nós temos imposto do nível de uma Dinamarca e serviços públicos do nível de uma Somália, por exemplo para vocês terem uma ideia assim torna-se roubo porque não dá os benefícios dos serviços em troca dos nossos impostos e no mais espero que todos gostem desse vídeo comentem aí espero que o YouTube não desmonetize, né? porque estava tentando desmonetizar o meu vídeo de teoria da história até agora fiquei pasmo, né? para tanto, né? e compartilhe esse vídeo não deixe de assinar os sininhos das notificações e falou!